Olá galera, tudo bem? Aqui é o Máxima Irmão Senuar, né? A gente tá aqui numa partida de Hypixel, né? De... Ai, vou morrer galera, calma. De Hypixel aqui, Skyward! E os caras já começaram a atirar flecha, um safado. E pegamos uma botinha... Deixa eu ir pra minha botinha de Dilma. Não tenho nada aqui de boa, vou morrer fácil. E tem um flyerão vindo pra cá. Né? Estou mesmo. Não, se eu matar esse cara eu fico doido. Mano, eu vou morrer fácil. Temporadamente... Ó, mas pelo menos tem essa varinha aqui, ó. Ah, ficou com medinha, agora adivinha, é safado. Galera, vamos pra... Não, eu tô com medo. Ah, vai, vai. Os flyerão que vão ganhar, não tá valendo nada. E vamos pra... Vamos pra cá. Ai! Ai, galera! Putz, a grila. Calma aí, gente. Tá, galera. A gente vai pra mais uma partida aqui. E já volto. Então, galera, estamos aqui de volta, tá? Meu corte é esse mesmo. Ficar bem quietinho. E eu tô meio gripado, tá? Eu tô meio gripado, isso mesmo. Opa! Vem mexer, então. Eu tô forte pro resendão, né? Opa! O peitoral daqui é o mais importante. Opa! Tomou-lhe, seus ruim. O que eu vou ganhar daqui sou eu. Vamos fudir, irmã. O fudir não acho que é quem, né? Vem, fudir, irmã. Vem. Vai, safadão. Vai, safadão. Vai, safadão. Vai, sa... Vai, faz a pontezinha. É assim. Eu não gosto assim, mas eu gosto assim. Ah, ela vai demorar, então vou... Nando repulsão nela. Daí é de boelas. Pegar um daqui mais. Opa! Vai, meninas. Tô desesperado. Ó, galera. Essa daqui vai ser quatro partidas. Ô, tá com medinho. 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 Ah, então... É agora... É só você fazer assim. Tá com medinho. Tá com medinho. Ah, mano, não vou fazer a ponte Ah, então vou matar, vai Menina bugou ali, eu acho Ah, mas eu vou morrer fácil Como safado, seu safado Ai, ai, eita Ah, mano, galera, eu sou muito lixo nessa partida Então eu não sou bom Essa, vamos pra... Tá, galera, eu sempre dou azar aqui Nessa bagulha, vamos pra próxima Então, galera, voltamos Se eu jogo Insane Mode, mano Insane Mode significa quem sabe Ah, mano, senhor, pra dar medo Opa! Tô forte Fuaram Imagina, vem um amassadurado aqui Água benta, nós temos Olé Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ai, caraças Matei um, parece Galera, eu sou muito lixo Olha, galera Galera, eu sou muito ruim, tá? Esse episódio, como é que é o nome? Foi curtinho, tá? Se inscrevam-se no canal Se vocês não forem inscritos Deixa seu like Deixa seu favorito, tá? Porque já saiu um vídeo novo no canal, tá? É segunda Da terça e sexta os vídeos, tá? Valeu! Falou! Tchau! Vamos! Tchau!